. Ter o Palmeiras, ter as pessoas do meu lado, isso me deixa muito feliz. Tá ótimo. Inscreva-se na TV Palmeiras. . Graças a Deus, tranquilo. Feliz por estar vestindo essa camisa. Quero honrar ela. Eu, sinceramente, nunca pensei que eu iria passar por isso, né? Cirurgia no joelho. Pô, tem que ficar seis semanas sem colocar o pé no chão. Isso é muito ruim, muito doído, né? Mas fazer o que acontece, seguir em frente, fazer a fisioterapia. Hoje foi o meu primeiro dia de fisioterapia depois da cirurgia. Tô muito feliz por ter dado esse passo, né? Que era fazer a cirurgia, depois começar a fisioterapia. Tô muito feliz por estar aqui no CT, né? A gente fica com saudade, porque uma semana sem vir no CT. Mas agora é pensar pra frente, pensar na evolução. O pessoal aqui no Palmeiras, agora a gente vê o carinho que a gente tem aqui, né? Dos funcionários, de todos que trabalham aqui, dos jogadores. Deixar essa mensagem. Um abraço pra você. Vai fazer falta, já falei, isso é muito importante pra nós. Mas é isso, irmão. Boa recuperação. Valeu. Tamo junto. Você sabe que eu te amo. E o que precisar, pode contar comigo sempre, viu? Tenho certeza que você vai voltar mais forte ainda. É nóis, irmãozão. Tamo junto. Guerreiro que é guerreiro, tem que ter as suas cicatrizes. Esta é a tua. Mas tenho certeza absoluta que estamos aqui pra te ajudar, ok? Um forte abraço pra ti. Estamos juntos. Agora mais do que eu já tinha um amor, um carinho pelo Marcelão. Agora mais que nunca ainda. Ele foi esses dias na minha casa. Então, pô, agradecer ele por tudo que ele tá me dando força. Por tudo que ele tá fazendo por mim. Agradecer a torcida pelo carinho. E que, se Deus quiser, ano que vem a gente tá junto aí de novo. Fico feliz pelo carinho, né? Do torcedor, dos jogadores, de todo mundo. A gente sabe que pro atleta esse momento é muito difícil, né? E a gente saber que a gente tem um carinho, que tem todos torcendo pela recuperação. Isso deixa a gente mais forte e mais feliz, né? Num momento de tristeza deixa a gente feliz pelo carinho, pelo amor que a gente tem do torcedor. Das pessoas que trabalham comigo. As pessoas que estão me ajudando. Como eu falei, espero voltar o mais rápido possível aí pra poder dar continuidade aí na minha caminhada aqui no Palmeiras. Recebi muitas mensagens, né? De pessoas que também machucou desse jeito e que não tem a estrutura que eu tenho, né? O respaldo que eu tenho na cirurgia, pós-cirurgia. Então isso me deixa muito feliz, cara. Pela estrutura que eu tenho, por todo o carinho que eu tô tendo. Por esses meses próximos que eu vou ter de recuperação. Ter o Palmeiras, ter as pessoas do meu lado. Isso me deixa muito feliz. Da hora, né? E aí Prioridade na compra de ingresso, com pré-venda exclusiva, só quem é avante. Seja só seu avante. Vem pra fã, aqui o foco é você.